LEMO, LEMO, LEMO O que você está achando do jogo do Vitória? Eu achei bem, mas achei que o Juiz roubou por causa do impedimento Vitória precisa, com esse treinador aí, de mais um meio de campo Para fazer um trabalho ali com o Lúcio Flávio e com o Preto que chegou agora e está jogando muito bem Nilo e Paraíba hoje voltou a jogar bola, está fazendo uma boa função de lateral Caprichar no passe, só isso A gente não está precisando mais de garra, nós temos que ir para cima, temos que magoar mesmo Mostrar que aqui no Barradão a gente não pode dar espaço para o time não de fora Porque ele já tem o apoio da torcida, que é 100% Então agora o time tem que ter garra e disposição para que a gente possa sempre estar saindo com esses três pontos vitoriosos dentro de casa Eu sou o nome da história